E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra comemorar um vídeo especial de 100 inscritos que o meu canal atingiu aí recentemente Tem um pouquinho mais já, faz um tempinho já que teve 100 inscritos, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui mais pra comemorar E pra agradecer aí, eu tenho bastante pessoal no Facebook que falou que tava gostando dos vídeos e tal, então é pra agradecer também E mandar um abraço aí pro pessoal que tá me ajudando no canal, um abraço pro Guilherme que ele editou o meu vídeo aqui dos melhores jogos de Atari Se você quiser ver eu vou deixar o link aí, que tá bem legal, dá o link do Zelda normal E mandar um abraço também pro Paulo Dias aí que o cara é mito, sempre me ajudou aí no canal E um outro abraço pro Wendel É isso aí então Espero que vocês gostem dos próximos vídeos Meu canal tem um monte de doideira, tem vídeo de gameplay, tem coleção, tem bonequinho de Pokémon Tem review de boneco também, tem um monte de coisa aí Então é isso aí, um abraço e falou, até mais